Aí DJ R, maestro dos fluxo caralho, cê tá foda hein meu Um lagado meu pé fica atrás de mim, sei que ela quer dar mas espera um pouquinho Aí novinha tu tem que entender que tem várias no mesmo intuito que você Basta você esperar, que você vai ter mas me liga depois Porra DJ R, eu vou porra Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra aqui de quatro Rebolando pra caralho, quicando pra caralho Eita caralho, caralho tá porra Sou safada, sou cachorra, gosto muito de uma rola Me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra aqui de quatro Rebolando parra, caralho, quicando parra, caralho Rebolando parra, caralho, quicando parra, caralho Rebolando parra, caralho, quicando parra, caralho Não me liga depois que eu tô ocupando que tem uma cachorra de quatro Rebolando parra, caralho, quicando parra, caralho Aí DJ R, maestro dos fluxo, caralho Cê tá foda, hein, meu Um lagado meu pé fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha tu tem que entender que tem várias no mesmo e tudo que você Basta você esperar que você vai ter Mas me liga depois que eu tô ocupando que tem uma cachorra de quatro Rebolando parra, caralho, quicando parra, caralho Eita caralho, caralho, quicando parra, caralho Sou safada, sou cachorro, gosto muito de uma rola Eita caralho, caralho, quicando parra, caralho Sou safada, sou cachorro, gosto muito de uma rola Eita caralho, 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 tapou Eita caralho, 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 tapou Sou safada, sou cachorro, gosto muito de uma rola Mas me liga depois que eu tô ocupando que tem uma cachorra de quatro Rebolando parra, caralho, quicando parra, caralho Rebolando parra, caralho, quicando parra, caralho Me liga depois que eu tô ocupando que tem uma cachorra de quatro Rebolando parra, caralho, quicando parra, caralho Brasil 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 Brasil